Abertura Há um som bom, um som bem bom Que pareça falar E hoje, meu Natal é melhor Sou bom, sou bom Sou bom, por meio, por me abrigar É tão bem É tão bem Espera por meio, Natal O carinho De mansinho Com cheirinho A voar E o triste é Natal A chegar Toco ao sino De menino Com o sonho A paz E o Natal E o juro Que é De paz Sou bom Sou bom Sou bom Sou bom Por meio Por meio É porque É porque É porque Espetá por meio, Natal Azetar Obrigada.